Bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Salmos capítulo 37, verso 25 diz assim, Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Este versículo nos leva a uma convicção de que Deus é aquele que nunca desampara os seus. O salmista nos passa uma segurança muito profunda a respeito de Deus e a respeito do seu cuidado para com os que nele confiam. Ele diz que ele foi moço e ele agora era um velho e que durante toda a sua vida ele nunca viu Deus desamparar o justo e nem permitir que a sua descendência viesse a mendigar o pão. É interessante notar que quem está falando é uma pessoa que ao longo da vida pode perceber a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus. A verdade é que Deus sempre tem cuidado de nós, ainda que nós passemos por situações difíceis, mas quando menos esperamos, Deus vem e nos surpreende e entra com a sua provisão nas nossas vidas. O que nós precisamos entender é que Deus é o Deus de provisão, o que nós precisamos aprender é nos colocar debaixo da vontade de Deus, na dependência do Senhor e não afligir os nossos corações e a nossa vida. precisamos confiar plenamente no cuidado do Senhor, no amparo do Senhor e a palavra para a tua vida que me ouve nesse instante é amparo de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. confie neste amparo e nesta provisão, como diz o salmista, fui moço e agora sou velho, nunca vi ninguém que confiou em Deus, mendigar o pão nem a sua descendência. O Senhor é aquele que nos ampara, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Este versículo nos leva a uma profunda reflexão acerca de Deus, acerca da sua provisão e do seu amparo. Pense nisso, eu quero orar por você. Pai querido, Deus de poder e de graça, Tu és o Deus que prover, Tu és o Jeová Jirei, o Deus da provisão. E eu oro por pessoa nesse instante, que precisa de uma provisão do Senhor, de que o Senhor intervenha, de que o Senhor se manifeste, trazendo resposta, entrando com a grande providência. E nós estamos diante da tua palavra que lhe diz, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Esta palavra que nos leva a uma confiança plena e absoluta no Senhor. Eu oro por esta pessoa que me ouve, para que o coração desta pessoa tenha paz, tenha segurança, e seja dissipada toda ansiedade, toda preocupação, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus eu abençoo esta vida. Eu estou aqui sendo um profeta do Senhor, intercedendo por esta vida, clamando e orando por esta vida, para que o Senhor intervenha de uma maneira sobrenatural, e ainda esta semana. Assim, eu te entrego a esta pessoa, e por ela, desta maneira, clamo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal, e esta foi mais uma oração da manhã, do canal Palavra Online, um canal de Deus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Deixe também o teu pedido de oração, aqui embaixo. Um forte abraço, e Deus te abençoe. Compartilhe esta oração, e até a próxima.